Então quer dizer que eu não uso have quando eu falo esse tem no sentido de existir? Não! O have você vai usar só pra dizer esse tem de possuir. A gente é louco pra pôr have em tudo quanto é lugar. Então é algo bem comum de acontecer a gente colocar o have em tudo quanto é lugar. E a gente vai ver que não é bem assim. Esse tem, por exemplo, eu não uso have. Então vamos ver os exemplos. Quando eu falo assim, ó, na minha família tem quatro pessoas, olha esse tem. Não dá vontade de colocar um have? Eu vejo isso acontecer o tempo todo. Não vou. O have eu uso quando eu possuo algo. Eu tenho dois filhos, duas filhas, eu tenho um marido, uma esposa, um cachorro, um carro. Eu tenho uma reunião amanhã, eu tenho um compromisso. Aí eu uso o have. Caso contrário aqui, não. Na minha família tem quatro pessoas. Não é esse tem de posse. E sim um tem de existir, de haver. É o mesmo que dizer, na minha família há quatro pessoas. É que a gente não fala esse há, não. A gente fala tem mesmo. Como é que ficaria isso no inglês? In my family, there are four people. O que que acontece com essa construção? Eu tenho duas maneiras de usar ela. Uma, eu posso usar no singular, que é como tá aqui. E depois a gente vai ver a forma no plural. Como assim no singular? Quando eu falo tem reunião hoje, teve uma reunião ontem, ó, tem aula hoje, né? Tem aula de inglês com a teacher hoje. Então, é esse tem no sentido de existir, haver. Quando eu uso no singular, eu vou ter essas três maneiras de falar. Presente, passado e futuro. Vai depender do tempo. Tem aula hoje. Então, é o there's. Quem é esse there's? O there com o is. Lembra que eu falei aqui, ó, que eu mostrei que é o there to be? Gente, o ser estar entra junto com essa estrutura também. Tem. Então, there is ou there's, na hora que eu falo, é esse tem. There's a person here. Tem uma pessoa aqui, waiting for you, esperando por você. Vai lá conversar com ela. Então, esse there's, singular. Presente, tem. Passado. Eu posso traduzir como teve, dependendo, tinha. Tinha uma pessoa aqui ontem? É a mesma situação. Teve reunião ontem, por que que você não foi? Né? Teve aula. Ontem teve episódio sete, você não assistiu? É tudo isso daqui que nós vamos usar. There was. Por quê? Agora é passado. Então, no presente, tem. There's. Tinha. Teve. There was. Sempre nesse sentido de haver, existir. E no futuro, como é o ser estar que entra junto, né? There to be. Entra lá o to be. There will be ou they'll be. Tá? They'll be. Terá. Haverá. É que a gente nunca usa essa tradução de haver, porque no português a gente fala tem. Ó, tem reunião amanhã e não vai esquecer. A gente não fala, ó, haverá reunião amanhã e não vai esquecer. Nada. A gente fala tem mesmo, né? Vai ter. Né? Vai ter reunião amanhã. Terá reunião amanhã. Então, esse there will be. They'll be. They'll be. Tudo bem? Singular. Tá. Tem uma reunião hoje. Teve reunião ontem. Terá reunião amanhã. Olha lá. Como é que fica, né? There's a meeting today. Né? Tem uma reunião hoje. Ó, teve uma reunião ontem. Você não veio. There was a meeting yesterday. Ó, foi ontem. Vai ter reunião amanhã. There will be a meeting tomorrow. Então, esse tem no sentido de existir. O que que mudou, então, se eu for lá pro plural, guys? Ao invés de there is, eu vou ter there are. Então, eu não tenho mais there is e agora there are. Né? Mudei porque agora eu tô no plural. Então, ó, tem duas reuniões hoje, hein? Uma de manhã e uma tarde. Fica atento. Então, agora eu vou usar o there are ou there. There. Tá? Ele é mais extenso do que there. There. Tá? No passado, teve duas reuniões ontem. Uma de manhã e uma tarde. Tô tão cansado porque lá na empresa teve duas reuniões ontem. A gente ficou na reunião o tempo todo. There were. Passado. Teve. Tá bom? Futuro. Fiquei igual, guys. Tanto singular quanto plural, ó. There will be. There will be. Né? There will be separado. E there will be abreviado. Igualzinho no singular. Ó. Prepara. Amanhã terá duas reuniões aqui na empresa. There will be two meetings. Então, ó. Esse tem no sentido de existir. Então, quer dizer que eu não uso have quando eu falo esse tem no sentido de existir? Não. O have você vai usar só pra dizer esse tem de possuir. Eu tenho algo. Eu tenho que. Também eu uso have. Eu tenho que ir. I have to go. Eu tenho uma... Um cachorro. I have a dog. Eu tenho reunião amanhã. I have a meeting tomorrow. Aí tudo bem. Eu tenho uma reunião amanhã. Caso contrário, esse tem de existir. Ou vai ser. There is. There was. There will be. Ou there are. There were. There will be. Dependendo se é singular. Ou se é plural. Né? Quando eu falo, então, né? No plural, ó. O que que mudou? There is. There are. Agora, né? O there. Tem duas reuniões hoje. There are two meetings today. Teve duas reuniões ontem. There were two meetings yesterday. Today não. Yesterday. Terá duas reuniões amanhã. There will be two meetings tomorrow. O que que mudou? Quando eu uso pra plural. Tem tantas pessoas. Ó. Quer ver como que você pode usar? Essa estrutura, ela é essencial pra você falar sobre você na sua apresentação. Porque quando você fala de onde você é, em algum momento você vai falar número de pessoas. Se você não for falar por livre, espontânea vontade, vão te perguntar. É uma pergunta que as pessoas fazem se você tá conversando com alguém de outro país. Porque ele tem curiosidade pra conhecer e saber mesmo sobre o seu país, sobre a sua cidade. Então, quando você diz, por exemplo, eu sou do Brasil. Brasil, no meu país tem 213 milhões de pessoas. Muitas pessoas ao redor do mundo não tem noção do tamanho do Brasil, né? De quantas pessoas que o Brasil é tão grande assim, né? Tão populoso dessa forma. Então, é uma informação interessante. Esse é o último número atualizado do IBGE. Então, 213 milhões de pessoas. Olha esse tem. Então, não uso have, has, não. Eu vou usar quem? Esse que a gente acabou de ver. Né? Esse there to be. Tá no plural ou no singular, guys? Já achem aí como é que tá. Plural ou singular? Bom, 213 milhões tá no plural. Tá no presente, passado, futuro? Tô falando que o Brasil tem. Não tô falando que tinha e nem que vai ter. Presente. Então, se tá no plural e tá no presente, eu vou usar quem? Vamos conferir lá a nossa tabelinha? O there are, que é o there, né? Então, é ele que eu vou usar. Se você já conhece os vocabulários, já pode ir falando como vai ficar a sua frase no inglês. Tá bom? Lembra que primeiro você fala? Aqui a gente constrói a fala, né? A gente já praticou durante a semana. Agora, eu sou do Brasil, no meu país, na minha cidade. Então, de repente, se você chegou hoje, tudo bem. Depois você vai pegar todo esse conteúdo, tá? Tem várias maneiras, inclusive, de falar eu sou do Brasil, né? A gente pode falar I'm from Brazil, I come from Brazil, né? Então, tem várias maneiras de falar a mesma coisa. Muito bem. Como é que você disse isso, então? Pode ser I'm from, I come from, mesma coisa, tá? Não tem certo e errado que não. I come from Brazil, in my country, olha lá, olha, there are, olha, 213, 213 million. Já vamos aproveitar e ver os números. Então, esse tem, there are, por quê? Eu tô falando no plural, tá? 213, comentei sobre números com vocês essa semana. 200, 200, eu vou falar na mesma ordem do português. 200, 200. Se fosse 100, 100. 300, 13, 13, 13, 13, 13, 13, lembra dois vezes tem som de I? Então, aqui, ó, 13, e não 30, tá? 13, eu estendo esse som do I, como é milhões, milha. 200 and 13 million people, é isso que eu vou falar. Então, esse there are, ou they are, tudo bem? There are 213 million people in my country, no meu país. De repente, você quer falar da sua cidade, coloca lá o número de pessoas. Tá falando do estado, coloca lá o número de pessoas. Então, esse tem vai aparecer na hora que você falar isso. Olha uma outra situação. Quando eu quero falar, então, da minha cidade. Eu coloquei aqui a minha cidade, Natal. Minha cidade, Natal e Piracicaba. Em minha cidade tem 407 mil pessoas. Agora não é mais milhões. Mas o tem é a mesma coisa, porque tá no plural e tá no presente, não tá? Então, como é que eu falo isso? Lembra lá, minha cidade, Natal, é? Você pode falar, eu nasci em tal lugar, na minha cidade tem tantas pessoas. Você pode falar, minha cidade, Natal. A gente praticou já isso durante a semana. Eu peguei vocabulários que a gente já praticou pra ajudar também a ir consolidando e fixando. Então, já abre a boca. Como você diria, essa sentença adapta pra sua cidade. Minha cidade, Natal é? Fala o nome da sua. Em minha cidade, ou na minha cidade, tem tantas pessoas. Então, você vai falar o seu exemplo, tá bom? Se eu tô falando de Piracicaba. My hometown is Piracicaba, my city, there are. De novo, esse tem, ó. O there. 407, gente. De novo, 400. 400. Se fosse 200, 200. Se fosse 600, 600, tá? E 7 and 7. 1000. 1000. Então, 400 and 7000 people. Falei da minha cidade. Fala aí da sua. Tudo bem até aqui? Então, esse there, ou esse there are, a gente usando pra falar de população. Tem tantas pessoas. É esse tipo de tem, tá? Então, quando eu falo esse tipo de tem, de existir, é essa estrutura que eu vou usar. Guys, thanks for coming. See you tomorrow. Vejo vocês amanhã. Bye, bye, guys. E aí E aí E aí E aí Obrigado.